Bom dia a todos, eu quero aqui externar a população de Virador, os servidores do nosso município de Virador de que até a presente data não foi efetuado nenhum pagamento pela gestão atual. Querendo eu deixar claro aqui que não há justificativa para tal situação e sim justificando que deixamos recursos mais de meio milhão de reais nas contas da saúde até dia 31 de dezembro conforme mostra o extrato e aprovisionado para o dia 4 e creditado dia 4 mais de R$ 260 mil em contas da saúde. Sendo assim, não justifica os ataques, por isso quero dizer aos nossos servidores que seja combatente porque até o momento não foi pago o servidor, assim como o portal da transparência era para estar devidamente em dias atualizado para que a população servidor também tenha conhecimento do que entra e do que se paga. É para isso que existe o portal da transparência. Sendo assim, isso não prova que há boa vontade de realizar ou seja de efetuar. Porque a nossa obrigação, nós os fizemos e o sindicato do servidor de Virador, que atuava em 2017 e atuou em 2017. Quando a ex-gestão de 2016 deixou de cumprir o mês de dezembro aposentado, guarda uma série de folhas de pagamento, o sindicato foi combatente, entrou em entendimento e que nós, com a boa vontade, nós superamos, assim como está sendo creditado até o dia 31 nas contas do município, recurso da educação. Recurso esse suficiente e da gestão de 2020. Ou seja, da nossa gestão, quero aqui justificar que o recurso é sim suficiente para que seja efetuado o pagamento dos servidores. Recurso esse que na nossa gestão seria usado para pagar e construir a tão sonhada escola do povoado curso. Está aí. É, a nova gestão tem como meta e realizar, assim como era o nosso desejo de realizar o sonho daquela comunidade com a escola. Portanto, finalizo dizendo que as declarações da nova gestão, da atual gestão, em dizer que não deixamos recursos, que não tem o recurso, está aprovado em extrato bancário. Está aprovado perante o portal da transparência, se assim o fizer, a nova gestão em abrir e esclarecer. E todos os servidores do nosso município têm sim conhecimento. E é só o sindicato agora ser combatente, respeitar e buscar o direito dos seus servidores. Como todos os servidores do município de Mirador, cidadão, empresários, comerciantes, sabem que a nossa folha de pagamento era sempre efetuada dia 10. Dia 10 de janeiro não era mais a nossa gestão, e sim a gestão atual. Então, nós não poderíamos honrar o compromisso de pagar dia 10, se a nossa gestão era gestão até 31 de dezembro de 2020. Então, fica aqui o nosso pedido e o nosso esclarecimento. Que nós respeitamos até o dia 31 de dezembro os nossos compromissos com o servidor. E que a partir do dia 10, era compromisso da nova gestão. E que a nova gestão possa não trabalhar para dividir pagamento, porque o recurso é suficiente para efetuar todos os pagamentos, como foi suficiente em 2017, quando pagamos todos os pagamentos da gestão de 2016. Pagamento esses que ficaram devendo o mês de dezembro de várias secretarias em 2016. E nós honramos, honramos como gestor e honramos como cidadão do município de Mirador. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto